Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais de 70 livros na área da informática Criador aqui do nosso canal de cursos no YouTube e também criador do site juliobatiste.com.br A sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago para vocês uma nova série de videoaulas grátis aqui no nosso canal do YouTube Que é um curso de Excel para quem não sabe absolutamente nada do Excel Esta série vai ter 500 ou mais videoaulas bem detalhadas com muitos exemplos práticos Todas estas aulas foram gravadas com base em conteúdo deste livro de minha autoria Este livro é conhecido como a Bíblia do Excel É um livro que aplica-se ao Excel 2013, 16, 19 ou o Excel 365 É um livraço com 1.704 páginas E se você comprar o livro através deste link aqui Além de me ajudar, você recebe de bônus um curso online Que é a Universidade Prática do Excel com 925 videoaulas É um curso online com suporte a dúvidas e com certificado de conclusão Vou deixar este link aqui para vocês no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo Quem puder dar essa força, eu agradeço ao adquirir o livro e aí você ganha esse super bônus Valeu? Então vamos a mais uma lição desta série e um excelente estudo a todos Então vamos aqui para a nossa quarta lição E nessa lição nós vamos falar de pasta de trabalho e planilhas Essa aula é 100% teórica, né? Então com isso eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a leitura do que o Julio Batiste fez aí no documento do PDF, tá? Então o que é conceito de pasta de trabalho e planilha? Então quando nós criamos uma ou mais planilha no Excel Essas são salvas em um arquivo com a extensão xlsx Um conjunto de uma ou mais planilhas salvas em um arquivo É o que o Excel chama de pasta de trabalho Em resumo, pasta de trabalho é um arquivo com a extensão xlsx gravado em uma pasta de computador Do seu computador ou qualquer outro local Então por exemplo, eu tenho aqui o arquivo da aula anterior Da lição anterior Esse arquivo, se você for ver, aqui em cima está escrito o nome assim, ó Pasta 1 Excel Esse arquivo, ele não foi salvo, tá? Se eu pedir para fechar aqui, ó Ele pergunta se eu quero salvar esse arquivo O que significa aqui agora? Quando você abre um documento no Excel Ele apresenta para você essa estrutura E essa informação, ela fica em memória Na memória RAM Ou seja, se você perder essa informação Não tem como recuperar, tá? Agora, se você quiser salvar esse arquivo Aí, você vai recorrer aos recursos que o Excel oferece para você salvar Vamos continuar lendo, depois a gente volta aqui, tá? Então vamos lá Beleza, beleza, beleza Então, novidade a partir do Excel 2007 Novos formatos de arquivos O formato de arquivo do Excel, a partir do Excel 2007 É baseado no padrão XML No Office 2007, a Microsoft apresentou novos formatos de arquivos Para os seus principais aplicativos Que são o Excel, o Word e o PowerPoint Conhecido os formatos OpenXML Esses novos formatos de arquivo facilitam a integração com fontes de dados externas E também oferecem tamanhos reduzidos e recuperação aprimorada O que a gente está dizendo aqui? Existe um padrão, tá? Como programador, existe um padrão na programação É um formato de arquivo chamado XML Esse formato XML, ele é um formato meio que universal E esse formato, ele pode ser compartilhado entre aplicações Por exemplo, se você programa numa linguagem de programação Você pode ler um arquivo XML que foi feito em qualquer outro local Porque existe um padrão Então o que ele está dizendo basicamente aqui É que agora o Excel, ele também permite salvar um arquivo com essa extensão Se você não vai se aprofundar muito no assunto Serve apenas como um conhecimento, tá? Beleza, então No Excel 2016, o formato padrão Para uma pasta de trabalho É o formato base de arquivo em XML Outros formatos do XML são O formato de um arquivo habilitado por macro E com base em XML Vamos falar de macro depois Então quando você tem uma macro O arquivo, ele cria essa extensão XLSM Significa que aquele arquivo possui uma macro Vamos ver macro no decorrer do curso, tá? O formato do arquivo Aqui, ó Ah, tá O formato de arquivo para um modelo Excel É o formato do arquivo habilitado para macro do Excel 2016 Outra novidade é o formato de arquivo binário do Excel 2007 Além dos novos formatos de arquivo com base em XML O Open Excel 2007 Também representa uma versão binária Num formato apresentado, segmentado e compactado Para as pastas de trabalhos grandes e complexas Esses formatos De arquivo O Office Excel 2007 Formado por arquivo binário Aqui é uma informação um pouquinho técnica, tá? Então, também o Excel possui A compatibilidade com versões anteriores do Excel Você pode verificar uma pasta de trabalho De um Excel 2016 Para ver se ele contém Os recursos ou formatações Que não são compatíveis com a versão anterior Para que você possa fazer alterações necessárias Para obter melhor compatibilidade com versões anteriores Nas versões anteriores do Excel Você pode instalar atualizações e conversões Que ajudam a abrir uma pasta de trabalho O que ele está dizendo é o seguinte No Excel 2016 O Excel 2016 é a versão mais atual que você tem Então, ora Se você tem um arquivo Numa extensão No arquivo que foi feito no Excel 2007 Com certeza Com certeza Existem coisas que foram feitas no 2016 Que não serão Que você não vai conseguir ler Digamos No arquivo 2007 Porém Existem extensões Você vai baixar essas extensões E essas extensões Vai tornar possível Que o seu arquivo Que foi feito em 2007 Consiga ler Coisas que foram feitas em 2016 Então, como é que você faz isso? Aí a gente vai ver No decorrer do curso Então, aqui No Excel 2016 Uma pasta de trabalho É o arquivo No qual você trabalha E armazena os seus dados Fórmulas Cálculos Gráficos E quaisquer outros elementos Que possam fazer parte De uma planilha do Excel Pelo fato De que cada pasta de trabalho Pode conter uma ou mais planilha Você poderá organizar Vários tipos de informações Relacionadas em um único arquivo Ou seja Em uma única pasta de trabalho Então, usamos as planilhas Para listar, digitar, formatar E analisar dados Então, você pode inserir Editar dados Em diversas planilhas Simultaneamente Realizar cálculo Com base nos dados Dessa planilha Ao criar um gráfico Você pode colocá-lo Em uma planilha Com seus dados Relacionados Em uma folha De gráficos separada Ou seja Está explicando O que ele está querendo dizer Porque é o seguinte Um arquivo Excel Como a gente vai ver É um arquivo Que te dá uma facilidade De você criar muitas coisas Então, você tem A pasta de trabalho E dentro da pasta de trabalho Você tem as planilhas Cada planilha Você pode conter Vários elementos Dentro da planilha Você pode conter Fórmulas Você pode conter gráficos Você pode conter dados Informações Diversas Isso tudo Você organiza E salva Em uma pasta de trabalho Que é Na verdade Um arquivo Os nomes das planilhas As parecem Nas guias Localizadas Na parte inferior Da janela Da pasta de trabalho Então, nós temos aqui Ele está falando Aqui Deixa eu cancelar Aqui Isso aqui A planilha Então, eu tenho aqui A planilha Depois a gente vai aprender A trabalhar aqui Com planilha Só para mostrar para você O que ele está falando O nome das planilhas Aparece nas guias Na parte inferior Da pasta Para mover-se entre planilha Clique com o nome Na respectiva planilha Nas guias Aqui Basicamente O que ele está dizendo É isso aqui Então, eu tenho aqui Duas planilhas Eu venho para cá Aqui Planilha 2 Então, você observa Que dentro de uma pasta De trabalho Eu posso ter Inúmeras planilhas E em cada planilha Você pode fazer Um mundo de coisas Diferentes Você também pode Se referir O que você fez Numa planilha Chamar O que você fez Isso tudo a gente vai fazer Na frente Só estou mostrando Para você O que é possível Beleza Podemos inserir Dezenas de planilhas Em uma única pasta de trabalho Uma analogia Que eu gosto de utilizar É a seguinte A pasta de trabalho Ou seja O arquivo XLSX É como se fosse Uma pasta tradicional Onde guardamos Folhas de papel Cada folha de papel É como se fosse Uma planilha Ao abrirmos o Excel Por padrão É criado uma pasta Chamada pasta 1 Contendo uma única planilha Foi aquilo que a gente viu Conforme indicado Então nós já fizemos Isso aí Nós já vimos Então após inserirmos dados Criamos novas planilhas Realizar cálculo Salvar a pasta de trabalho Em um arquivo físico Nas próximas lições Nós aprendemos a criar Novas planilhas E tal Então o conceito aqui Sobre pasta de trabalho Então como é que você faz Para salvar Isso aqui Você tem a opção De vir aqui Clicar nesses disquetes Salvar Você também tem aquela opção Quando você altera Alguma coisa Que o arquivo não está salvo O próprio Windows Pergunta se você quer Salvar as alterações Que foram feitas Ou você pode vir aqui No menu arquivo E pedir aqui Para salvar Ou salvar como Eu vou clicar aqui Rapidinho em salvar Olha só Aí ele pede aqui O documento Vou voltar aqui Então para a página inicial Opa Deixa eu pedir aqui Para voltar aqui E vou pedir para salvar aqui Ele já traz para mim Aqui eu coloco O nome do arquivo Vou colocar aqui Como nome qualquer Arquivo Arquivo 01 Certo? E vou pedir para salvar Beleza? Então ele salvou O arquivo para mim Beleza? Depois a gente vai aprender mais Sobre como trabalhar Com essa parte Então um grande abraço E até mais Que bom que você assistiu O vídeo até o final Este vídeo é uma das 500 ou mais lições Do nosso curso de Excel Para quem não sabe Absolutamente nada de Excel Farei o máximo esforço Para toda semana Publicar de 1 a 2 Novos vídeos Deste curso Lembra você sempre Que estas lições Foram gravadas Com base em conteúdo Desse livro aqui De minha autoria Esse livro é conhecido Como a Bíblia do Excel Embora ele seja Baseado no Excel 2016 Ou seja Os exemplos foram feitos No Excel 2016 Você pode acompanhar Todo o livro Usando Excel 2013 Excel 2016 Excel 2019 Excel 365 É 100% compatível E aplica-se A todas estas versões Do Excel Ele é um curso Completasso Vá desde o Não sei nada De Excel Até a criação De sistemas Usando programação VBA no Excel É um livrasco Com 1.704 páginas E eu preparei Uma promoção especial Para quem me acompanha Aqui no YouTube Para você que me acompanha Aqui no YouTube Tem este link aqui Este link está também fixado No primeiro comentário Abaixo do vídeo Comprando através Desse link Além do livro Que vai pelos correios Você ganha acesso Ao meu curso online Chamado de Universidade Prática do Excel É um curso Com 925 videoaulas Que vai também Do 0 ao VBA E são exemplos Diferentes Complementares Em relação ao que tem No livro E esse curso online De bônus Com 925 videoaulas Você tem esse suporte A dúvidas E certificado De conclusão No curso Então se você puder Comprar o livro Para me dar uma força Para manter o canal E também manter o site Eu agradeço O link é esse aqui Repito Está fixado No primeiro comentário Abaixo do vídeo E outras maneiras De vocês me apoiarem É Inscrevendo-se aqui no canal Tem um botão Inscrever-se Clica nele Aciona Marca ali o sininho Para receber os avisos Aí toda vez que eu publicar Um novo vídeo Aqui no canal Você recebe um aviso No teu e-mail Sobre a disponibilidade Do vídeo Teve dúvidas Sobre os exemplos Que estão no vídeo Tem sugestões Críticas Elogios Utilizem por favor O campo comentário Dentro do tempo disponível Eu respondo A todos os comentários Colocados aqui no canal E são muitos comentários Mas Eles me ajudam muito Me trazem novas ideias E ajudam A que eu possa Interagir com vocês E se tiverem um tempinho Me ajudem a divulgar Esse conteúdo Essa série de 500 Ou mais Aulas De Excel Para quem não sabe Absolutamente nada De Excel Compartilhando o link Dos vídeos Através do Facebook Do Twitter Do WhatsApp Do Telegram Do Youtube Mandando um e-mail Para os seus amigos Para os colegas De trabalho Enfim Me ajudem na divulgação Desse conteúdo Mais compartilhamentos Mais comentários Mais vídeos E mais rapidamente Eu trago lições Gratuitas Aqui para vocês Valeu Agradeço imensamente Quem me acompanhou Até aqui E até a nossa Próxima lição